Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer a todos, a Inara, os comunicadores que aqui estão, que submeteram a nossa proposta de GT, que somos só nós três. Como comunicadores, vamos aí para conversar. E agradecer também a organização do evento por terem aceitado a proposta. Então, pelas regras, são 15 minutos para cada comunicador. Ao final, a gente, se alguém quiser fazer uma interlocução, fazer uma pergunta, a gente faz. E é basicamente isso, faltando três minutos, para os comunicadores eu vou informar, tá bom? E a gente vai seguir. Então, inicialmente, a gente seguindo a ordem das apresentações, a gente vai pedir para o Luiz, Paulo apresentar, mas depois o Gabriel e depois eu mesmo fazer a comunicação. Então, o Luiz Paulo vai falar sobre a mídia cinemática no ensino de história, perspectiva docentes sobre este produto cultural. Luiz já está aí. Luiz, se você já estiver pronto, pode comentar. Eu queria que você se apresentasse e dissesse falar um pouco do seu currículo para que, posteriormente, a gente... Obrigado. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar presente em termos de simpósio, de poder compartilhar com vocês a pesquisa desenvolvida no mestrado em educação. Bom, meu nome é Luiz Paulo, sou professor de educação básica do estado do Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente no sul do Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande. Sou licenciado e bacharel em História e mestre em Educação. Todos eles pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURC. Bom, eu não sei se vocês gostariam que eu apresentasse um material em PowerPoint ou elaborei. Caso contrário, eu posso apenas fazer uma explanação sobre o trabalho submetido. Pode ficar à vontade, Luiz, se você quiser compartilhar. Eu vou compartilhar porque tem um mapinha da localização das escolas, então. Ok, ótimo. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, estamos vendo. Deixa eu colocar aí o nome grande. Bom, como o professor apresentou, o trabalho que eu trago aqui para vocês é titulado A Mídia Cinemática no Ensino de História, Perspectivas Docentes sobre este Produto Cultural. Bom, este trabalho foi desenvolvido no período de 2015 a 2017, período do mestrado acadêmico em Educação aqui na FURC. E ele tinha por objetivo realizar uma cartografia dos professores que utilizavam o cinema em sala de aula e suas perspectivas sobre a utilização deste produto cultural para trabalhar os temas relativos ao ensino de história. Bom, nós tínhamos como problemática da pesquisa que era que concepções sobre mídias cinemáticas e seu papel no ensino eram percebidos nos trabalhos realizados nas narrativas apresentadas pelos professores, sujeitos da pesquisa no Ensino de História na cidade do Rio Grande. Bom, essa pesquisa, ela pautou-se inicialmente em duas fases de coleta de dados. Como assim, duas fases de coleta de dados? Uma, quantitativa, através de um questionário semestruturado, e outra, qualitativa, através de narrativas orais. O estudo, que foi delineado durante os dois anos de mestrado, ele foi uma pesquisa qualiquantitativa, pautada na descrição dos materiais catalogados e também foi proposta por Ovi Flick. que trabalha com a questão de que todos os dados de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, eles possuem uma riqueza imensa e eles precisam ser refletidos com base, né, onde eles foram catalogados e também coletados. O local de estudo, né, do trabalho desenvolvido foram as escolas públicas municipais e estaduais da cidade do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, e também como participantes, né, os sujeitos participantes da pesquisa foram professores da rede. Bom, inicialmente eu entrei em contato com todos os professores, né, de história da cidade, foram 75 professores da rede pública estadual e municipal, só que apenas 26 se dispuseram a poder participar do processo de coleta da empiria. E desses 26, né, que participaram da primeira etapa, né, da etapa quantitativa, apenas 5 se dispuseram a continuar para a etapa qualitativa. Bom, os critérios de seleção desses professores foram, que foram utilizados, eram principalmente a sua atuação profissional, que deveria ser em história, eles deveriam ser licenciados em história, né, e que fossem do magistério público municipal ou estadual. Bom, as escolas privadas, elas não foram contempladas nessa pesquisa. Bom, a coleta de dados inicial, a primeira, né, ela iniciou lá em 2014, né, com questionários semi-estruturados, antes ainda de adentrar ao mestrado, né, mas iniciei com esses questionários semi-estruturados com esses professores, ainda durante a realização do meu trabalho de conclusão de curso. E depois, no segundo momento, em 2016, através das entrevistas orais, conforme mencionei antes. Bom, todos os dados, tanto os questionários quanto as entrevistas orais, elas foram analisadas metodologicamente através da análise de conteúdo proposta por Lohans Bardin, né, se valendo sempre das três fases de análise do material empírico. Na primeira fase, seria essa fase de exploração do material, né, a segunda, a seleção das unidades de análise, e por fim, a categorização desse material. Bom, aqui eu trago para vocês um mapa, né, da cidade do Rio Grande, no extremo sul gaúcho, onde a gente consegue visualizar as diferentes escolas que participaram, né, através dos professores que se disponibilizaram em estar, né, em participar do processo de pesquisa. A gente consegue visualizar que é bem homogêneo, né, ela não fica centrada numa parte única do... Luiz, desculpa, desculpa ter atrapalhar, a gente não está conseguindo visualizar a sua tela. Se tu senti, já ia abrir de novo, está tudo preto. Agora sim, vimos, estamos vendo. Ah, estão vendo? Tá bom. Obrigado. Aqui nós conseguimos visualizar a disposição, né, geográfica das escolas na cidade. Elas não são escolas restritas a um determinado bairro, elas perpassam boa parte da cidade. O único espaço geográfico que não foi contemplado aqui foi o Balneário Cassino, porque os professores das três escolas dessa localidade não se disponibilizaram em participar. Bom, na sequência eu trago aqui para vocês um teórico, né, dois teóricos, na verdade, que foi alguns dos que eu acabei utilizando para poder fundamentar a pesquisa de mestrado, que é a Fonseca e o Carmo, em que ambos os professores, os autores, eles acabam ponderando que o cinema, ele precisa seguir uma sequência, né, a utilização desse material em sala de aula, ele precisa seguir uma sequência. Então, o professor, ele precisa estar atento a esse material, né, ele precisa se valer desse material, estudar esse material, realizar um planejamento, né, de forma prévia, para que não tenha nenhum tipo de surpresa, e também para que não seja visto como uma aula de tapa-buraco, ah, o professor não quer dar aulas, então ele vai passar um filme em sala de aula, e não teremos aula de história naquele momento. Não. Então, tanto o Carmo quanto o Fonseca abordam essa questão do planejamento, da organização de um roteiro de trabalho, porque esse filme, ele precisa ser, ter um roteiro de trabalho, não adianta utilizar o filme, pelo filme, sem ter uma discussão, sem ter uma programatização, ou apenas como uma ilustração, que esse foi um dos dados encontrados na pesquisa, alguns professores acabaram utilizando o filme como ilustração do tema que já havia sido debatido, né, em sala de aula, desde o momento também da projeção, da discussão e também da sistematização desse material, porque o aluno, na visão de Fonseca, ele não pode apenas visualizar ele filme, ele precisa registrar, então, de que forma vai ser esse registro? Através de problematizações? Através de um cine-debate? Ou o professor vai utilizar apenas como uma ilustração? Ou para iniciar novos conteúdos, que também foi outra característica encontrada? Bom, aqui eu já estou na parte das análises dos materiais, né, iniciando pelos questionários semi-estruturados, em que os professores elencaram as finalidades que eles tinham quando se dedicavam em trabalhar com o filme em sala de aula. Inicialmente, lá no formulário, eu coloquei algumas características, não foram todas essas, que estão descritas no quadro, como vocês podem perceber, tinham apenas quatro, e as outras acabaram aparecendo na escrita dos professores, como a questão da ilustração de temas, iniciar novos conteúdos também. Apenas as três primeiras e a significação do conteúdo, que eram os quatro pontos que eu tinha deixado, e depois os professores colocaram ali. Cabe destacar que teve um único professor, que redundância, né, se é um, é óbvio que é único, que acabou colocando que não utiliza o filme em sala de aula, porque, no ponto de vista dele, é uma perca de tempo, né, ainda mais porque, na concepção dele, apenas dois períodos de 50 minutos não seriam suficientes para poder trabalhar um filme, visto que a grande maioria dos alunos não sabem apreciar essa película. Isso na visão deste professor. Bom, outro ponto também elencado, que foi analisado, que foi encontrado através do material empírico, é o caráter que esses professores atribuem ao cinema em sala de aula. Então, eles colocam o filme como uma abordagem metodológica, como uma maneira de abordar os temas de história, apenas como uma ferramenta didática de tornar esses conteúdos históricos, às vezes, muito distantes dos alunos, para aproximá-los. Teve dois professores, né, que acabaram destacando que o filme, ele é a própria fonte, ele é o próprio conteúdo que precisa ser debatido, problematizado, que muitas vezes, esse filme, ele representa muito mais as impressões daquele que o produziu do que propriamente daquela época que ele tentou representar na tela. O filme como ilustração, como linguagem e também como um recurso ou recurso didático. Outro aspecto muito importante que, dos 26 professores, 15 apontaram, é que o cinema, ele traz dois tipos de aprendizagem. Uma aprendizagem voltada para o social, que engloba todos os aspectos relativos ao ser sensível, ao comportamento humano, e também uma aprendizagem mais técnica, que é aquela aprendizagem mais conceitual, mais voltada para o desenvolvimento do conhecimento e de habilidades desse aluno em sala de aula. Mas, um aspecto em contrato, dentro dessas análises de materiais empíricos, são aspectos de uma relação tecida entre o filme, o conteúdo e os estudantes. Os professores falaram, na sua grande maioria, que o filme, ele não é apenas um filme, ele acaba estimulando os alunos à reflexão, à comunicação, a dividir com seus pares, com seus colegas, aquilo que eles estão pensando, aquilo que eles estão sentindo naquele momento, aquilo que o filme está passando, que muitas vezes, dependendo do filme, que está sendo trabalhado pelo professor, acaba trazendo muitas angústias, muitos medos, que estão sendo representados na tela, assim como a apreensão de conceitos, sejam eles simbólicos ou conceituais, também o desenvolvimento das habilidades, principalmente a interpretação e reflexão, muitos professores, inclusive, mencionaram que melhorou, tanto em história, quanto na língua portuguesa, a interpretação e a reflexão dos alunos, quando eles passaram a utilizar o cinema em sala de aula, como um importante produto cultural, mobilizador de aprendizagens, assim como, também, a questão da sensibilidade, 30% dos professores pesquisados pontuaram que boa parte dos alunos, eles eram muito individualistas, eles não viam, eles não eram sensíveis a questões tão conjuntes da sociedade, então, alguns filmes começaram a fazer uma diferença no modo como esse aluno interagia e na sensibilidade que passou a ser desabrochada na figura desses estudantes. Por fim, aqui eu trago a conclusão para poder finalizar esta fala, perceber eu e também a minha orientadora e o grupo de pesquisa, pois o trabalho de pesquisa, ele não é feito apenas pelo orientando e o orientador, mas todos aqueles que fizeram parte da construção, então, nós percebemos que o filme é um material muito importante para se trabalhar na sala de aula e que os professores que se disponibilizam em trabalhar com esta fonte, com esse produto cultural em sala de aula, eles têm um cuidado muito grande em pesquisar, em saber mais, em procurar informações sobre o filme que vai ser trabalhado. Então, se tem uma acuidade muito grande no tratamento e também no modo como esse filme vai ser desenvolvido, ou de maneira integral, ou apenas alguns recortes que possibilitem promover algum tipo de discussão em sala de aula. Então, ele é um importante veículo que vai mobilizar as aprendizagens dos alunos, expandindo os seus conhecimentos, expandindo o modo como ele vai aprender e debater, problematizar os conteúdos de história, até sim fomentando cada vez mais a sua criticidade. Além disso, foi possível inferir na pesquisa que o aspecto social ele faz grande diferença, principalmente em função das escolas que são localizadas nos bairros de periferia, e são, por exemplo, duas delas, que eu pesquisei durante o mestrado, e que hoje eu estou na condição de professor, 95% dos alunos que são atendidos por essas duas escolas, eles não têm acesso à internet em casa, eles não têm nenhum equipamento celular, para poder, por exemplo, acompanhar as aulas remotas em função da pandemia que nós estamos presenciando nesse momento. Então, eles não tinham e ainda não têm um acesso amplo, principalmente, à questão do cinema, mesmo a gente sabendo que existe uma lei nacional, uma lei federal, que obrigue as escolas públicas e privadas a trabalhar pelo menos duas horas mensais com filmes nacionais em sala de aula. Então, a questão do cinema, quando o professor passa a utilizar esse material em sala de aula, ele acaba promovendo para esses estudantes uma parceria, uma dualidade em que ele vai interagir com seus pares. Esse foi outro fator muito importante, porque a socialização que nós, quando nós vamos ao cinema, nós acabamos realizando com os nossos colegas, ou com aquele que nós se propomos aí, eles não o fazem, mas fazem na sala de aula, quando o professor determina a utilização desse importante material em sala de aula. E aqui, algumas das referências utilizadas para a fundamentação da pesquisa. Concluo. Ok, professor Luiz, muito obrigado pela sua apresentação, né, trabalho realmente interessante, no final a gente conversa um pouco sobre ele, né, para a grande ideia, questões importantes, o ensino da história. Agora, eu gostaria de chamar o Gabriel Chaves, amorinho, né, o Gabriel vai apresentar o trabalho, projeto de ouvida para a população indígena, quilombolas e ribeirinhas, ausências em práticas pedagógicas para juventudes de contextos étnico-raciais e de gêneros, né, Gabriel? Só um momento que eu vou anexar aqui, tá bom, eu vou anexar aqui a minha apresentação. Gostaria que eu vou apresentar, assim. Tá bom, tá bom. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Então, tá bom. Bom, meu nome é Gabriel Chaves Amorim, eu sou natural de Minas Gerais, já tem cerca de 10 anos que eu moro no Rio Grande do Sul, então, eu sou da filial aqui do Rio Grande do Sul da Ampul, sou formado em História, tem um ano que eu me formei, mas eu, como era pagante, não tinha bolsa, eu demorei 10 anos para me formar, né, na História. Agora, atualmente, eu sou bolsista no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, e minha área de interesse é Sociologia, Antropologia, a História, né, então eu vou apresentar esse trabalho que é fruto de um balanço bibliográfico que eu fiz para o projeto de pesquisa, né, e o projeto de pesquisa, ele tem uma base empírica bem forte que é na cidade de São Leopoldo, que fica próximo a Porto Alegre, né, onde eu trabalho junto à juventude de uma comunidade indígena, comunidade da etnia caigãe. Então, quando eu vi o chamado do encontro, né, estadual do Amazonas, né, em específico do ST10, achei bem interessante, porque eu sempre fui muito extensioneiro, podia dizer assim, fazer muitos cursos junto da comunidade, das comunidades, então, pensando nesses contextos é que surge esse trabalho junto do balanço bibliográfico. Então, o trabalho completo, quem depois tiver curiosidade, interesse, tem esse caráter ensaístico, teórico, mas procurando, então, em formular uma base para poder aplicar projetos de vida, né, o que que é? Tem essa atividade, projetos de vida na escola. Como todos aqui são de contextos educacionais, o ST é de contexto educacional, uma hora ou outra já deve ter ouvido falar desse projeto de vida, né, que geralmente cai, inclusive, para os professores de humana poder descascar esse abacaxi, poder resolver, né, a disciplina de projetos de vida, que virou uma competência da base nacional com o único curricular, né, então, a gente, essa pesquisa, esse trabalho, entende a atividade de projeto de vida como uma possibilidade de emancipação. O que que é emancipação? A emancipação é o fortalecimento comunitário da comunidade contrariando a inserção social. E o que que é a inserção social? Para esse trabalho, para essa pesquisa, para as comunidades, para muitos contextos também, não há como generalizar, mas puxando as fontes teóricas bibliográficas e as experiências empíricas, se nota, então, que há uma diferença entre a visão indígena, quilombólica e de gênero para a visão hegemônica da sociedade, muitas vezes. Então, a inserção social num contexto de projetos de vida, hoje, soa como um coaching, né, uma preparação para o mercado, uma preparação para o mercado de trabalho. Através, então, dessa discussão teórica e bibliográfica, eu também procurei discutir essas categorias étnico-raciais e a categoria de juventude, né, então, os principais resultados que a gente pode reportar que essa na história de vida, junto das pessoas indígenas, quilombolas, ribeirinhas e de gênero diverso, de comunidades periféricas, né, ela deve conscientizar o estudante em relação à sua vida, em relação à sua comunidade, em relação aos seus problemas. Nesse caso, nós apontamos como problema de vida persistente nas vidas de indígenas, de juventude indígena, quilombolas, ribeirinhas, a colonialidade, e depois eu vou definir um pouco, falar um pouco sobre essa questão de colonialidade. E outra questão que a gente pode concluir na pesquisa é que o professor, ele pode difundir conhecimentos transdisciplinares através das ciências humanas e suas tecnologias e de outras disciplinas também, de outras áreas, justificando, assim, outros modos de ser, auxiliando, né, essas comunidades a ressignificar e estabelecer seus próprios caminhos para subsistir economicamente, né, emancipadas. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem essa competência obrigatória, atividade, projeto de vida. Então, ela serve para construir os planos, segundo a base, né, que pertence a um campo de atuação da vida cotidiana e vida pessoal. Contudo, se a gente pensar, as manifestações outras de vidas, muitas vezes, são produzidas como inexistentes ou pertencentes ao passado, né, inexistentes, como fala Boa Ventura de Souza Santos, na produção da inexistência, da ausência, por isso, a metodologia do trabalho, ela é voltada à sociologia das ausências, e também na perspectiva do Agambe, que fala que são populações que são produzidas no passado, produzidas num tempo diferente. Então, por que eu uso o hífen no título, né, para diferenciar a ideia do coaching, para diferenciar a ideia da inserção no mercado? O uso do hífen está ligado à junção ou à separação da pessoa com os objetivos dela, com os meios de vida que ela tem, se é pesca, se é extrativismo, castanha, artesanato, as referências dos antepassados, dos pais, dos avós, compõem projetos de vida com hífen. O projeto de vida sem hífen é separado da vida, é uma forma de terceirização, subjetividade da vida da pessoa. Então, o professor que está nessa posição tem uma responsabilidade muito grande de não construir subjetividades e identidades junto dessas pessoas que prejudiquem o fortalecimento comunitário, né, por isso eu falei em detrimento da inserção social. Então, é um instrumento de recalque no próprio ser, como diz o Frantz Fanon, né, psiquiatra martinicano. Então, pensando junto do Freire, muitas vezes o coach, né, ele está, vamos fazer um plano para o futuro, vamos planejar o teu futuro que vai dar tudo certo. Não, o tempo do projeto de vida com hífen é o presente, porque é o tempo de luta, não dá para postergar a luta por moradia, por terra, por saúde, né, é o tempo do presente. nesse sentido presente ao tempo dos projetos de vida das juventudes. Por isso, comunidade versus sociedade. Projeto de vida não separa o projeto da vida da pessoa. Isso significa uma orientação específica em relação ao contexto da vida da pessoa. Isso não significa que ela está engendrada a morar numa favela, ou engendrada a viver trancada em uma comunidade. a determinação racial nesse sentido da colonialidade, como diz Aníbal Quirrano, que atua sobre corpos e mentes, ela não parte do colonizado, ela parte do colonizador e do colonizador da sociedade do branco. Então, o projeto de vida com hífen não separa o projeto da vida da pessoa, uma orientação específica. Então, Tonis, Fernando Tonis, o sociólogo, vai falar que a sociedade ela dá para a pessoa por meio de acordos são as relações da sociedade, por meio de contratos, contratos de trabalho, contratos de casamento. E na comunidade é por meio da compreensão o que é diferente nos contextos quilombola, indígena. Então, a definição do projeto de vida é uma sugestão de prática que o estudo está proporcionando é pensar numa forma de vida, uma forma de vida específica quilombola, indígena, na questão de gênero. Forma de vida é aquilo que mantém, que a pessoa mantém os objetivos, os meios, os modos, as suas influências, referências, aquilo que mantém ela ilesa aos instrumentos de controle. Por exemplo, a dívida, o dinheiro, a conta de luz, o cartão de crédito são instrumentos de controle, o direito, as leis éticas da sociedade ocidental patriarcal racista. Então, nesse sentido, o projeto de vida tem que haver um balanço ético do professor quando está atendendo comunidades indígenas, quilombolas, de gênero. Os comportamentos, as regras, os meios, os objetivos são constituintes dessa forma de viver. A busca da felicidade, então, é um motor do viver. Então, se a pessoa se vê como alienada desse contexto, ela pode se ver alienada do seu projeto de vida, se vê separada do seu contexto. E, nesse sentido, alguns exemplos da migração de indígenas para a cidade, de não se afirmar mais. Então, tudo que é íntimo, exclusivo, junto, é compreendido como vida em sociedade. A sociedade é o público, é o mundo, é a vida sem laços de solidariedade. Então, sugestão de prática para o professor. É uma sugestão teórica, não é a prática em si. Você vai fazer como você achar melhor, o professor faz como acha melhor, o educador faz como acha melhor, no sentido de usar um filme, de usar a louça, de usar a conversa. Mas, aqui são linhas, identificar o problema de vida, o problema persistente, aqui eu estou falando da colonialidade, mas o problema pode ser a droga, pode ser o crime. Então, o problema de vida é aquilo que atua sobre a vida da pessoa, que faz com que ela necessite engendrar os meios para resolver esse problema, para buscar a felicidade. Então, as comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, possuem suas próprias convicções do que é a felicidade, do que é o bem viver, diferente, muitas vezes, da sociedade ocidental. Então, as questões de tarefas da comunidade ligada ao gênero é uma questão que se deve discutir com muito cuidado, mas se deve discutir, como fala a indígena Julieta Paredes, antropóloga, indígena, feminista comunitária. Ela fala que se deve discutir esse lugar da mulher, por exemplo. A difusão de conhecimentos transdisciplinares pelo professor das ciências humanas, convidar outros professores para poder contribuir com o projeto de vida do jovem, dos jovens, identificando esses problemas, que muitas vezes não são só problemas da pessoa, mas problemas da comunidade. E isso é o problema de vida, porque não é só o problema da pessoa, é o problema também da comunidade. Identificar também atividades econômicas que as referências comunitárias praticam, como as atividades rebeirinhas, no caso, extrativismo, a pesca, a castanha, o artesanato, nas comunidades quilombolas, o capim dourado, enfim, são tantas práticas que se pode ressaltar, que necessitam de uma revitalização e essa é uma oportunidade. Identificar atividades econômicas que podem gerar renda para as pessoas viverem as próprias vidas, não precisar de um emprego de oito horas, por exemplo. Estabelecer caminhos, o professor pode ter essa função de, olha, auxiliar o estudante, seja no meio, na forma que a comunidade exerce, como eu falei, o artesanato, a pesca, cooperativas, e o artesanato acadêmico, que é uma nova inserção do povo preto, do povo indígena, dentro das academias, fazendo novos conhecimentos, proporcionando, como diz o Boa Aventura, uma ecologia de saberes, ao contrário de uma monocultura. Então, cinco, fornecer, recepcionar referência. Mais do que dar referência para o estudante, você tem que receber. Quando ele chega, você tem que saber quem é a comunidade, de onde ele vem, para também ter uma noção de se ele tem noção dos problemas de vida dele. Muitas vezes, são alienados referentes aos problemas de vida comunitária. Conversar com os mais velhos, com os pais, mas também não estabelecer um local de poder, porque é mais velho, tem mais conhecimento. Por isso, a questão da categoria juventude, que é discutida no trabalho. A categoria juventude também é usada como referência de poder. Então, essas referências do estudante quanto do professor. Ou, por exemplo, um estudante de artesanato, o professor pode trazer artesãos, pessoas experientes no cooperativismo, para poder dar uma palestra, ou acompanhar a construção do projeto de vida, porque isso que eu estou falando é tudo muito abstrato, mas na atividade se faz uma espécie de diário, um caderno, uma pasta, onde a pessoa vai ali traçar. Por isso que eu falei em objetivos de vida, problemas de vida, referências de vida, meios de vida, justificativas de vida. Então, concluindo, relembrando aí a estrutura do projeto de vida, como eu falei, projeto de vida com hífen junto à comunidade, projeto de vida sem hífen junto à sociedade. Atividade de projeto de vida, então, ela deve sair da escola, ela deve objetivizar, então, uma experiência na vivência do estudante, deixar que ele traz as referências dele, e o professor potencializa essas referências, esses meios. Então, a escola, também, as escolas das comunidades, especialmente, elas podem ser toda ressignificada com o PPP, mudar a dinâmica de lanche, merenda, horário, disciplinas novas, adicionar a disciplina do artesanato, a disciplina da pesca, mudar as formas de avaliação, então, isso tudo é possível através do plano político-pedagógico, né? Bom, algumas referências aí que eu utilizei, teoricamente, o Agamben, muito influente nessa ideia, o Foucault, também, na ideia de sociedade, de biopolítica, o Franz Fano, na ideia de terceirização de identidade com o Freire, a Gonzales na questão do feminismo, o Lacerda, Luiz Felipe, também, a questão de bem viver para as comunidades, a questão da dívida, né? Então, são aí um balanço bibliográfico que se faz, se depois vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada, então, fiquei muito feliz de dividir esse estudo com vocês. Muito obrigado. Ok, Gabriel, agradeço a sua participação, né? E eu gostaria de chamar o Zé Luiz, o Zé Luiz veio para esse, veio para esse GT e, como a gente somos só em três, vamos abrir para o Zé Luiz se apresentar, né? Eu confundi, na realidade, o Zé Luiz com o Luiz Paulo, né? Do início, o Luiz Paulo já apresentou, agora é o Zé Luiz. Zé Luiz, fique à vontade, né? Como a gente não teve acesso ao seu trabalho, você se apresente, apresente o trabalho, tá bom? Passa aí, na introdução, ok? Você tem 15 minutos também, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é José Luiz, sou professor da educação, acho que realmente teve um erro de comunicação, porque eu lembro que eu mandei um e-mail para a coordenação, porque eu tinha respeito a todos os prazos, a inscrição foi feita, mandei o texto completo, tudo conforme, quando foi e saiu o cronograma da apresentação, meu nome não estava, eu digo, o que que aconteceu? Fui excluído sem saber. Aí, quando foi, quando eu entrei em comunicação com, viram que foi um erro do sistema, aí incluíram o meu trabalho, eu disse, meu Deus, respeitei tão direitinho as coisas, os prazos, que eu sei que, se eu tinha dado errado, aí ela foi um erro do sistema, mas tudo bem. Eu sou professor da educação básica, sou professor de história da educação básica desde 2014, e esse trabalho, ele vem justamente nas minhas pontos de observação, que é o meu campo de batalha, minha fronteira, que é a sala de aula. Então, o título do trabalho que vem com Epahey Oya, respeito a nossa crença, eu coloquei entre aspas porque não é uma fala minha, é uma fala de uma aluna minha, que é candomblacista, e ela sempre faz isso quando alguém atinge ela negativamente em relação à sua religião, à sua religião matriz africana, para ser do candomblé, e daí eu comecei a fazer uma análise entre o livro didático, a sala de aula, o campo da escola e as questões de preconceito que envolvem o espaço escolar. A minha pesquisa traz como objetivo analisar as possibilidades do que eu professor em sala de aula para o entendimento e a aplicação da lei 10.669, 2003, e a história e a cultura afro-brasileira de modo a articular com o livro didático, que é o nosso meio mais democrático e popular dentro da escola, que todos têm acesso, pelo menos na escola que eu trabalho, e expressar os resultados que se processam com as turmas de ensino fundamental dos anos finais, que é o meu campo de pesquisa e de trabalho, aliás, no campo de trabalho, esse contato está se tornando de pesquisa agora. Proponho também do texto abordar a cultura nesse contexto, as religiões de matriz africana, na percepção do significado dessa matriz, na construção do ser brasileiro e reflexão que se volte à formação dos estudantes nesse nível de ensino, assim também para que os professores e as professoras possam desconstruir antigos conceitos e inovar com outros numa discussão voltada a essas religiões, de forma a contribuir para que a escola se torne um espaço de direito democrático, plural e reconhecedor da diversidade cultural e religiosa. Então, eu traço uma pesquisa documental, também recorrendo ao método observacional, que traz como estudo de caso, focado no conteúdo programático, de uma sequência de didáticos, que é o que a gente usa na escola, inclusive no texto que eu mandei completo, que vai ter acesso nos anais de evento, não sei se vai ser postado ou não, mas posso também mandar para a e-mail e para o PDF quem quiser o texto completo, sem nenhum problema. Então, por meio dessas observações, eu escrevi algumas coisas, algum texto completo em si. Então, os currículos escolares, eu percebi bastante nas minhas análises, eles ainda têm insistido em trabalhar a história tradicional do Ocidente, sabe, limitadas por uma visão ainda eurocentrista e quase sempre trata como não relevante a história de outras regiões do mundo, a exemplo da África, por exemplo. Então, esse olhar que tem subordinado e diminuído a importância de outros povos, apresenta a Europa como o eixo do movimento evolutivo e funcionado desde a antiguidade, a época em que a região mediterrânea era definida como o centro do mundo. Então, a África, desde então, ela passou a ser vista como distante, como a região dos... como eu sempre coloco assim entre aspas quando eu falo isso, porque a frase a frase não é minha, ela já era vista como os homens das faças queimadas, isso é uma... como afirma a historiadora, né, Améria Del Priore e o Renato Pinto Venâncio no livro Ancestrais, uma introdução da história da África Atlântica, quando aquele período até o final da Idade Média, especialmente com a religiosidade medieval, cristã medieval, ele ganhou um impulso na associação da corneira ao pecado e ao demônio, firmando a visão preconceituosa em relação aos povos africanos. Então, por confirmar essa inferiorização da África, contado com uma região do mal, havia ainda uma passagem bíblica, que está lá em Gênesis, que até extraiu também desse livro, até deixei aqui salvo para ler esse trecho para vocês, está na página 59 do livro que eu citei, Améreo Del Priore, que diz assim, Can, deixa eu só encontrar aqui, Can, segundo o filho de Noé, exibiu-se diante de seus irmãos, gabando-se de ter visto o sexo de seu pai, quando esse se encontrava bêbado. Para castigá-lo, o patriarca amaldiçoou Canaã, filho de Can. Ele e sua descendência se tornaram servidores de seus irmãos e sua descendência. Eles migraram para o sul e para a cidade das sexualidades malditas, Sodoma, depois atingiram Gomorra. Mendes contam que os filhos dos filhos dos amaldiçoados foram viver em terras iluminadas por um sol que os queimavam, tornando-os negros. Então, essa ideia de supremacia europeia, ela trouxe ideologicamente a inferioridade de outras culturas, especialmente as africanas. Consolidou-se durante a Idade Moderna, quando a Europa passou a centralizar o poder econômico, político e militar e mundial. Então, por séculos, prevaleceu essa mentalidade de enquadrar os africanos num grau inferior da escala evolutiva. a mesma que classificava os vários povos em avançados e atrasados ou civilizados e primitivos. A exemplo que foi disseminado sobre os africanos no imaginário de muitos brasileiros. Então, além dos indisfarçáveis interesses de conquista, exploração e dominação, esse discurso tradicional encobria as diversidades e características próprias dos povos africanos, decorrentes de milênios de sua história. Ao contrário do que se prega, ao contrário do que a servação prega, estereotipada também das populações de cultura africana, o continente foi palco de uma ampla e complexa diversidade histórica, cultural e religiosa, que começa com os primórdios da humanidade. Hoje, nós provamos que a filosofia não começa na própria igreja, a filosofia começa na África. Então, um grande número de africanos e seus descendentes, porém, eles buscaram, ao chegar no território brasileiro, na condição de escravizado, recriar as suas religiões, de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais e para a transmissão das suas tradições. Esses grupos se autodenominaram nações e os nomes adotados se referem às etnias, cujas, cujas suas culturas são predominantemente entre eles. Então, essas recriações foram crescentes nos locais de maior concentração de escravizados e seus descendentes consequentemente, especialmente nas cidades portuárias, que mantiveram atividades comerciais com os países da África e até as primeiras décadas do século XX, aproximadamente. Então, o objetivo desse artigo mesmo, assim, que eu produzi, ele foi analisar, é analisar, a partir da visão do conteúdo programático, do livro didático, as possibilidades do professor trabalhar a cultura africana e afro-brasileira na sala de aula do ensino fundamental dos anos finais, que é o qual eu trabalho de sexto a nono ano, em função dos seus valores de vida e do desconhecimento sobre o assunto, combatendo assim o aumento da discriminação racial na escola. Então, acredito, que o ensino da história nas escolas de ensino fundamental, elas não se limitam a uma mera, não se limitam e nem podem se submeter a uma mera submissão ao conhecimento produzido pelos historiadores. Nas escolas, alunos e professores geralmente dialogam com os conhecimentos eruditos da história, produzem e reproduzem conhecimentos históricos. Os professores, então, não são meros reprodutores de conhecimento, produzidos por pensadores que se encontram fora do ambiente escolar. Essa velha noção do trabalho, essa divisão do trabalho, entre os que pensam e os que executam, não se enquadra muito nesse caso. A gente precisa ampliar essa visão do salário de aula. Então, como professor, eu tenho essa abertura, esse espaço democrático para não ficar apenas bitolado e limitado só ao livro didático. Nem todos estão acompanhando a inserção da história e cultura africana na sala de aula. Então, me dá essa liberdade de ampliar e trazer novos temas para a sala de aula e não ficar apenas limitado com o livro didático. Então, para continuar, então, nessa perspectiva de consciência histórica, o conhecimento histórico, ele deve servir como uma ferramenta de orientação temporal que levaria a uma leitura do mundo no presente, sabe, e embasaria uma avaliação quanto às perspectivas de futuro alicerçadas nas experiências humanas do passado e trazendo sempre novos conteúdos para a sala de aula. Principalmente esses que são mais sensíveis e a gente trabalhou com um grupo que, infelizmente, ainda parece que é um pouco invisível para o governo. Então, é sobre essa perspectiva que eu me debruço, sobre a relevância da abordagem desse objeto de estudo, tendo a consciência, obviamente, de que as religiões afro-brasileiras podem ser construídas em sala de aula, através, inclusive, a parte das narrativas dos próprios alunos que são praticantes e professores que não são mais precisam conhecer para não continuarem com discursos preconceituosos e racistas, mesmo até às vezes sem perceber que está tão enraizada a nossa cultura. Não se atendem, também não se atendem apenas a aula didática. Então, é nesse sentido que a gente diagnóstica, durante a leitura do artigo, que tem que dizer, depois, essas discriminações que a gente percebe em sala de aula. Lembrando que a escola da qual eu trabalho, a gente adotou o livro da editora FTB, do autor Alfredo Boulos Jr., e foi adotado nessa escola pública na qual eu trabalho, a escola municipal Cordeiro Filho. E a diversidade cultural, eu já conto ela da parte da capa dos livros. Então, a gente vai ter um conjunto de livros de sexto a nono ano. No livro do sexto ano, a gente tem a fotografia completa de uma figura de uma criança indígena, está disponível também no texto, eu coloquei as figuras. No livro do sétimo ano, é uma criança africana, o livro do oitavo ano, é uma criança branca, e no livro do nono ano, a gente vai ter três pares de mãos, obviamente, da criança indígena, africana e da criança branca, umas sobre as outras, e em cima, a gente tem uma pomba da paz, simbolizando a questão da própria paz em si mesmo, assim, da união das etnias, a questão da aceitação da diversidade. Então, nas observações, eu fiz papel de pesquisador e observador, então, eu observei junto aos outros professores que trabalham na escola pública do município, a gente analisou bem as capas com os alunos, causando um grande impacto nas crianças, principalmente do sétimo ano, o ano que traz a imagem de uma criança africana, então, foi necessário abordar em sala de aula a cultura diferente de alguns países, e a forma como as pessoas se vestem, se cuidam e se embelezam. Então, dentre as capas, a mais criticada e observada pelos alunos foi esta, a do livro do sétimo ano, frases como criança feia, ou parece que passou cocô no cabelo, foram ditas, assim sabe, por crianças de sexto e sétimo ano. Então, ao longo do ano, a professora aproveitou, durante esse percurso que eu trabalhei, durante 2019, isso é um artigo de 2020, ao longo do, a professora, assim, as professoras, e também eu aproveitei na sala de aula, alguns momentos para elogiar despretenciosamente, assim, a criança da capa, na tentativa, na mudança do olhar do diferente e do belo, e quebrar com esse estereótipo de padrão de beleza, sabe, sobre essa questão do belo, também foi trabalhado em outras disciplinas, de língua portuguesa, de ciências, a gente sempre tem que trabalhar e formar interdisciplinar, para não ficar só, praticamente, em peso, para uma disciplina, e todas as disciplinas podem trabalhar os mesmos conteúdos e a gente construir algo em conjunto. Então, é preciso entender que a história dos afrodescendentes, ela vai além do passado escravocrado, é preciso que se apresente em temas e textos, sabe, o protagonismo, o protagonismo mesmo, valorizando os aspectos históricos, culturais, religiosos, econômicos e sociais, intelectuais, e isso ainda está muito acompanhando o ideal. Primeiramente, é necessário que os profissionais da educação superem o racismo e o preconceito, que já vem embutido, já vem tão enraizado nos nossos discursos diários e coloquiais, e começarem a abordar também, principalmente, não só pregar uma religião dentro da escola, eu sou contra isso, é porque a escola sempre pede para iniciar as aulas fazendo rezas, e eu nunca faço, nunca faço, porque a escola para mim é um espaço de ciência, então, cada um que se sinta bem dentro das suas religiões, dos seus templos, dos seus terrenos, e procura o seu sagrado, do seu espaço, mas dentro da escola eu não me sinto confortável fazer isso, porque eu tenho pessoas que são de religiões diferentes, então, eu tenho cristãos que são evangélicos, das inúmeras denominações evangélicas, crianças que são católicas, a gente tem crianças que são ateias, a gente tem todas as formas, então, se a escola tem que ser plural, que aborde, que compreenda, que seja inclusiva e não exclusiva. Então, visto também, a gente percebe também no dia a dia, a permanência de discursos discriminatórios e preconceituosos que foram perpassados ao longo da nossa história cristã, cristã, heteronormativa, e tudo mais, então, essas características fazem com que muitos da área da educação ainda considerem a religião africana como uma prática demoníaca e profana, desconsiderando o seu verdadeiro valor de relações, de permanências, resistências históricas, a implementação da lei, ela teve um papel, um papel e um fator positivo, mesmo que lentamente ainda, porque desperta em nós a importância de se levar para a sala de aula conteúdos que nunca foram abordados e estão sendo abordados, mesmo que lentamente, mas estão sendo abordados. Também a gente detecta a dificuldade de muitos professores para abordar o tema. Zé Luiz. Estou no finalzinho já. Abordar o tema é necessidade de investimentos na formação desses profissionais. As religiões de matriz africana, elas foram incorporadas na cultura brasileira, desde há muito tempo, onde os primeiros escravizados desembarcaram no país e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valores trazidos da África. E assim como tudo que faz parte desse universo, tais religiões, elas, apesar de sua influência e importância na construção da cultura nacional, também foram perseguidas em determinados momentos históricos até as proibidas. Então, atualmente, os ataques mais expressivos às religiões na matriz africana, ela vem das religiões neopentecostais, que comumente se rotuam como culto do demônio, crendice, infecciarias. É muito comum identificar isso. Até porque a cidade é uma cidade extrema católica. Então, toda essa ignorância com relação a essas culturas, ela gera um ambiente propício para a intolerância, proporcionando sofrimento aos participantes e a todos aqueles que fazem parte da população negra, que tem o seu direito de pertença, de identidade racial, muitas vezes negado em função do racismo. Então, para finalizar a minha fala, eu espero que a leitura desse artigo seja útil e ajude os leitores a perceberem que a mistura das etnias do Brasil, que existe no Brasil, e que a maioria das crenças são frutos dessa mistura, que possam também reconhecer e valorizar a diversidade humana, partindo de um processo de conhecimento, respeito das nossas identidades culturais, com o intuito de resgatar e fomentar mesmo atitudes individuais e coletivas contra o preconceito e a favor e a respeito das diferenças. Obrigado pela atenção. Ok, Zé Luiz, obrigado por sua apresentação. Então, agora, para finalizar o nosso, as nossas apresentações, eu vou fazer a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo se eu consigo compartilhar a minha tela. Aqui. Conseguem ver? Está indo. Está regalando. Sim, está acontecendo. Estão vendo, né? Ok. Então, a minha apresentação que nós vamos fazer hoje, intitula-se Em busca de memórias santas, fontes históricas para o estudo da religiosidade popular no interior do Amazonas. Na realidade, essa nossa apresentação é muito, é fruto, muito mais no sentido de notas de pesquisa que a gente tem feito no âmbito do programa de iniciação científica, o Bibi Kijun, Luiz Fernando Caputero, Neté. Esse trabalho, na realidade, foi feito a quatro mãos, por mim e por um dos nossos alunos do ensino médio, que nos institutos, como vocês sabem, a gente trabalha com o ensino médio atrelado ao ensino técnico, e os institutos estão construindo uma identidade no sentido de estarem se voltando também para uma educação científica voltada para a pesquisa. Então, você tem esse programa chamado Bibi Kijun. Eu sou o Paulo, como já me apresentei, sou graduando em História, mestrado, e agora estou fazendo doutorado em História, estudo a província do Amazonas, século XIX, aplicação da lei de terras, são os meus objetos de estudo, são as minhas, outras das minhas preocupações epistemológicas, e tenho, para além disso, no doutorado, eu também tenho, me dedico muito às questões voltadas para o ensino de História, as inter... as relações entre o ensino de História, práticas, pedagógicas, e outras... outras questões. Gente, só uma unha aqui, o pessoal está... Estou construindo aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu... Voltei. Acharam de arrumar as coisas agora. Aqui, a vizinhança. Então, esse trabalho, como eu estava falando anteriormente, ela é muito mais, são notas de pesquisa, não é? Porque a gente está tentando atrelar o ensino de História, a pesquisa histórica, o sentido de compor pontes, pontes históricas, pontes para a História Regional e Local, principalmente. Aí, eu estou falando do trabalho no campus, Iro, 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 é uma cidade do interior do Amazonas, fica a 1.200 quilômetros de Manaus, e a gente está atuando, trabalhando nessa cidade. Então, as pesquisas no campo da história que a gente tem desenvolvido a partir das bolsas, né, dos programas de fomento que o IFAM tem promovido, a exemplo do 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 PIBIC, né, eu estou tentando atrelar o saber histórico, né, e o ensino de História, trabalhando, principalmente, com essas fontes para a História Local e Regional, né? Então, dentre os inúmeros trabalhos que a gente tem, acho que são oito ou nove, a gente tem aí esse dessas memórias santas, né? O que seria essas memórias santas? Essas memórias santas, elas surgem, né, a partir do conhecimento, né, ou de uma certa memória que a população ironepeense tem acerca de um personagem, né, bastante conhecido da cidade, né? vocês estão vendo o segundo slide, não sei se está passando, eu sempre tenho um problema para passar, vocês estão vendo ainda o título ou é o segundo com fotos? É o objeto com fotos. Isso, o nosso objeto. Então, né, nós temos aí o fotografia de um sujeito, chama-se José da Cruz, né, ele é uma dessas figuras que vai surgir, né, na na região amazônica, na década de 70, né, subiu o rio Juruá e outros rios, pregando a devoção da chamada Santa Cruz, né, e construindo o Santo Cruzeiro. então, né, é um sujeito que vai vir da Bahia, ele nasce, ele é, nasce em 1913 em Minas Gerais e vai subindo, né, passa pelo Nordeste até chegar na região amazônica e vai fazendo pregações na Amazônia brasileira e também nos países, principalmente no Peru. Inclusive, a atuação desse sujeito, isso vai criar o que a igreja, as igrejas cristãs estabelecidas chamam de seita, né, que ainda hoje existe, é bastante forte, o que é surpreendente. Então, você pega, por exemplo, né, chega numa cidade como a Iruna Pé, eu que sou do interior da Paraíba, né, fui em 2015 para ir a Iruna Pé e comecei a ouvir essas histórias sobre o irmão José da Cruz. isso. Poxa, mas espera aí, quem é esse sujeito, né? Um sujeito que, pela narrativa dessas memórias, se parece muito com o Antônio Conselheiro, né, e o Beato José Maria, e eu fui atrás disso, né, comecei a perguntar dos próprios alunos, né, aí eu, essa relação nossa com a cidade, ela se dá inicialmente com esses sujeitos, que são os alunos, né, que vão para dentro da sala de aula e que nos, né, eu sou muito de estar perguntando para os alunos, a gente que, né, acho que todos nós somos professores, né, a gente, no cotidiano da sala de aula, e a gente está sempre preocupado em tentar fazer esse link, o saber histórico, com o cotidiano dos alunos, então, eu sempre pergunto muito, né, o que que rola na cidade, o que que, o que que a gente tem de histórias, de memórias, e o José da Cruz é um sujeito que aparece, né, assim, é uma das coisas mais evidentes, vamos atrás dessas memórias, né, e, é, você vai ter aí esse sujeito, então, ele vai atuar principalmente, né, era uma atuação itinerante, ele ficava mais ou menos entre 15 e 21 dias fazendo pregações nas cidades, nas localidades, né, ao final, ele fazia, erguia o chamado Santo Cruzeiro, que era o local onde as pessoas deveriam manter, né, pra fazer as suas orações, as suas preces, e fazer os seus pedidos, né, nessa primeira foto você tem aí a imagem do José da Cruz com o, ao lado dos, dos índios, né, num segundo momento ele erguendo aí a cruz e no terceiro, nessa terceira foto você tem aí a imagem dele muito parecida, né, a de um franciscano. Aí, pra, essas imagens da, da, do slide anterior são da época em que ele esteve nessa região da Amazônia, e essas fotos aí são aquelas que estão lá no Santo Cruzeiro, né, que é nessa primeira foto da esquerda para a direita, você tem aí o Santo Cruzeiro, né, que foi construído lá no, 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 no Santo Botônio, lá em Rio, pé, é, 1970, 1972, não se tem certeza, exatamente, né, a memória, como vocês sabem, ela varia muito. Nessa segunda foto, você tem algumas oferendas e na terceira, você tem aí, réplicas ou, 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 pedaços do corpo que, de pessoas que receberam, né, graças ou milagres, fizeram oração para o irmão José da Cruz e receberam a graça, né, então, há esse lugar de memória ainda para o José da Cruz. Também ele foi objeto de uma, de uma reportagem da revista Isto, em 1978, né, aí, já é, enfatizando justamente a atuação dele junto aos indígenas, né, aos povos de ticuna, que, aí, na reportagem, ele vai explicitar isso. Mas aí, o nosso objetivo, né, tentando fazer essa ligação era entender essas memórias sobre o irmão José da Cruz. Quem eram essas pessoas, que memórias elas traziam, por que que essas memórias persistem, né, e por que que os alunos, os nossos alunos, eles, também, de certa forma, eles compartilham desse entusiasmo, do misticismo, né, que estava envolto, que está em, que permeiam as memórias sobre o José da Cruz. Então, a gente foi atrás dessas memórias, né, aí, você tem um grupo de seis pessoas que a gente está chamando de guardiões da memória, três homens e três mulheres, dessas seis pessoas que a gente conseguiu entrevistar. apenas uma delas não conheceu pessoalmente o José da Cruz, né, mas, é, com, é, herdou memórias, né, de, de, de um de seus familiares que teria conhecido o José da Cruz, é, são pessoas com idade entre 60 e 90 anos, né, então você tem uma senhorinha de 90 anos, é a mais velha, tem 90 anos, então ela já era uma senhora, já era uma mulher, né, e pessoas de 60, 70, e aí você tem adolescente, criança, que viram e, né, cresceram ouvindo os pais falando sobre o José da Cruz, né, então você tem entrevistas muito curtas entre essas seis e entrevistas também longas, né, e essas, dentre essas entrevistas, você tem as memórias que a gente está chamando de memórias santas, que seriam aquelas relacionadas aos milagres, aos atos misteriosos, né, uma coisa muito voltada para uma mística, né, está ligada a essa figura, e as memórias que a gente está chamando aí de profanas, que seriam aquelas muito mais no sentido de de pessoas que conviveram no cotidiano com ele, né, que não estão falando de milagres, que não estão falando da sua pregação, que não estão falando de outras coisas, né, então essas memórias mais santas, né, a gente ouve muito mais das mulheres, né, as mulheres que deram depoimento, e as memórias mais profanas seriam mais dos homens, aqueles sujeitos que depois da pregação iam conversar com o José da Cruz, iam interagir com ele num contexto não litúrgico, não ritual, né, nesse contexto das missões, dessa missão que durava entre 15 e 21 dias. Então, essas memórias, né, que são guardadas e que vem à tona quando a gente pergunta sobre o José da Cruz, falam sobre as pregações, né, o que ele pregava, o que ele dizia, você vai ter muito, muita ênfase nos conselhos, nas admonestações, no sentido cristão mesmo, né, fala-se em milagres, né, aí você tem milagres que ele teria realizado quando estava ainda na emissão, você tem milagres depois que ele foi embora e as pessoas começaram a compartilhar e a vivenciar esses milagres, você tem depoimentos sobre o fato de ele ter amaldiçoado um ou outro lugar, né, que não o recebeu bem, que talvez por acreditarem que se tratava de um charlatão, você tem atenção sobre os lugares, né, esse lugar vai prosperar, esse lugar não vai prosperar, né, os símbolos e práticas religiosas, a cruz, que ainda existem, né, e o dia da missão e dos contatos com os fiéis e as autoridades eclesiásticas, de se destacar aí que o irmão José da Cruz, ele não foi, né, não, não, o padre, os padres não permitiram que ele fizesse pregação dentro da igreja, né, em Ego Neferno, ele ia a missa, era recebido, mas não poderia pregar, né, aí você tem aí uma outra dimensão, né, do objeto, que é a relação entre essa religiosidade popular, né, e o catolicismo oficial, né, então, seria esse o conjunto dessas memórias, né, então, na memória dos entrevistados, entrevistados, já para concluir, você vai ter aí relatos e ensinamentos, né, milagres, as formas dele se vestir, né, a ideia de um homem santo, um homem com a batina, e de se portar, e de como ele lidava com seus seguidores, né, são memórias que representam, portanto, o homem santo, que inspira devoção e respeito, ainda hoje, as pessoas falam com muita devoção e muito respeito, muita deferência. Ouvindo os depoimentos, nos que, nos, não conseguimos deixar de nos perguntar o seguinte, por que um homem vestido como um beato foi capaz de adentrar a floresta amazônica e, entre as décadas de 70 e 80, a regimentar seguidores e fundar comunidades religiosas, a exemplo do Antônio Conselheiro, né, lá no final de 19, e José Maria, no início do século XX. O que motivou essas crenças em parte da população e do Nepeense? Porque essas experiências persistem vivamente na memória daqueles sujeitos, né, as respostas a essas questões provavelmente nos levarão a perceber as mudanças de permanência e, portanto, o movimento da história da Amazônia, o par dele, né, mas aí isso já é assunto para um outro momento. A gente gostaria de deixar, trazer justamente essa, as possibilidades que essas fontes, né, como a memória, tem para o ensino de história, tá bom? Então, é isso aí, e agora a gente abre para os comentários, né, ou o diálogo, acho que gosto muito de pensar o que a gente, para a gente estabelecer um diálogo, alguém comentar os trabalhos, né, alguém gostaria de se inscrever? Quem gostaria? Eu queria, eu queria falar, se possível, agora. Sim, Luiz, mais alguém? É só o comentário, nada da pergunta, não. Sim, sim. Pois não, pode ficar à vontade. Ah, posso? Mas não, estava esperando. Obrigado. É só alguns comentários só, primeiramente, parabenizar a todos, assim, realmente foram trabalhos incríveis. Gabriel Chaves, teu trabalho é lindo, cara. Eu fiquei impressionado com a questão do projeto de vida que tu apresentou, da forma que tu pensas esse projeto de vida, eu achei surpreendente, cara, surpreendente mesmo. Tem muito futuro aí, é outra coisa, não importa a questão de tempo não, porque tu passou quanto tempo aí, pra se formar e tudo mais. O que importa, muito se formar em 34 anos e não oferecer nada à sociedade, tu tá com um trabalho rico, velho, tá com um trabalho magnífico, mas eu fiquei encantado com o teu trabalho, encantado mesmo. Depois eu quero ler ele completo quando saem os anais do evento e tudo mais. o Paulo também, muito massa o teu trabalho, e Luiz Paulo Soares, eu acho, eu anotei aqui uma fala tua que a gente pensa que os nossos problemas, eles são muito regionais e muitos nossos, e a gente para pra analisar aqui o que você falou, o professor tapa buraco, o professor faltou, coloca um filme, isso é muito vivo, porque a gente tá aqui no interior do Pernambuco, é muito comum, ou quando o professor passa um filme ele é visto como vagabundo, pela voz do gestor, não é o que eu tô falando não, é muito comum você ver os fuchicos, as conversinhas de coordenação, ah, o professor tá passando um filme de novo, mas o professor vagabundo, desse jeito, um dá aula, mas gosta de passar um filme ali que eu nunca vi, e não entende a questão e a potência, a potência que é, como eu posso maximizar as minhas aulas unindo ciência e história e outras disciplinas, tá, assim, é uma falta, é uma, como você falou, tem uma pessoa que, até anotei aqui, que não passa filme como perca de tempo, minha fala pode ser pejorativa, mas perca de tempo é pensar dessa forma, perca de tempo é você não se capacitar, perca de tempo é não trazer as mídias numa área digital pra minha sala de aula, do qual o moleque, os meninos, são viciados em mídias, são viciados em imagens, são viciados em telefone, e por que não usar esses meios para a sala de aula? Já pensou que mágico trabalhar em sala de aula, trabalhar uma biografia, por exemplo, Segunda Guerra Mundial com o meu trabalho com os novos anos, e estou falando sobre Adolf Hitler, pausei, e se não é a hora que vai falar sobre Adolf Hitler vai ser vocês, liberei o Wi-Fi na minha sala, e a gente trabalhou biografia, vê que legal, trabalhar biografia, pesquisa na sala de aula, os mulheres escreveram os principais pontos da trajetória de Hitler em sala de aula, e logo depois eu passo um documentário, aliás, um filme reduzido, algumas partes do filme A Queda, que tem até disponível no YouTube, em sala de aula, então como é que eu sou um professor de educação básica, um professor normal de qualquer, seja ensino médio de faculdade, e eu falo o absurdo dizendo que é uma perca de tempo, já parou para analisar o quanto, ele ficou assim, ele ficou surpreso quando ele pegou o celular, eu posso usar do pause, mas não uso para a mensagem não, e dê um voto de confiança, claro que vai ter aluno que vai responder a mensagem ou outra, por favor, você reforça o aluno e faz a mesma coisa também, mas o foco foi totalmente diferente, então o menino pegou o telefone, fez uma biografia, viu o vídeo e disse, professor, o que eu copiei aqui, estou vendo aí no filme, pensou que link mágico que eu posso potencializar a minha sala de aula, e escutar falas como essa assim me dói, como professor, e vejo que esse problema não é uma coisa tão distante, assim, para como você fala, porque em cada pedaço do Brasil, a gente que usa filme em sala de aula, o professor que fala, o bicho como você tapa buraco, isso é muito vivo, cara, é muito vivo, então só foi esse comentário, não é nem conteúdo do teu trabalho, que é magnífico, em relação ao que o teu problema que tu vivenciou aí no teu espaço escolar, ele é muito real aqui também, acho que em cada palhacinho desse, então, só tenho a agradecer pelos trabalhos, e estou muito ansioso pelo trabalho de vocês, por lá sair aí, se está aí, se sair, os anais do evento, alguma coisa do tipo, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, quem quiser o texto, meu texto completo, aí eu disponibilizo, eu mando, sem nenhum problema, tá, obrigado. Ok, Zé Luiz, algum? Bom, posso fazer um, gostaria de fazer alguns comentários sobre os trabalhos apresentados, e também sobre o nosso, o nosso ST, né, em geral. O Zé Luiz é um trabalho muito bom também, cara, eu fiquei muito lisonjeado com seus comentários, porque o seu trabalho tem uma base empírica, é um trabalho que ele vem dessa, de onde eu estou falando e para quem eu quero falar, que é o professor que se envolve com os problemas de vida, que está ciente das referências e que respeita as referências de vida dos seus estudantes. Isso é muito interessante perceber na tua pesquisa, esse caráter etnográfico, né, junto com os estudantes, bem como o do Paulo, também, né, tem esse caráter de pesquisa etnográfica, de perceber junto, né, de construir junto o conhecimento, né, o Luiz também tem essa metodologia que ainda é prosopográfica, né, cria um perfil ali da cidade dele, né, sobre a aplicação da atividade e pontuando junto com o Zé Luiz, né, sobre essa ideia do filme ser uma espécie de tapa-buracos, né, pontuando novamente nessa discussão, né, e o que eu percebi, assim, na minha trajetória, junto, né, na educação básica, porque eu também dei aula tanto no município quanto no estado aqui no Rio Grande do Sul, né, é que é realmente muitas vezes usado, né, assim, se passa o filme de forma assim, então, quando eu fui utilizar filme, né, eu pensei exatamente como não fazer isso, né, eu utilizei recortes, recortei o filme, recortei as cenas que eu achava, assim, bem mais relevantes, forneci a utilização do filme, da produção do filme, em relação ao contexto histórico que a gente estava vendo, né, que era sobre o Apartheid, né, essa lembrança que eu estou trazendo para vocês, né, e, bom, eu acho que é muito frutífero quando o professor planeja fazer esses recortes e é a relação com o conteúdo, né, que isso não se torne um tapa-buraco, como é a atividade de plano de vida, de projeto de vida, que eu estou falando, né, ela não pode ser um papelzinho, uma folhinha que o aluno preencha, né, diz, ah, meu objetivo, meu sonho é ser astronauta, né, uma coisa é sonho, então, nesse levantamento bibliográfico, a gente vê muito os trabalhos falando de projeto de vida de uma forma muito inocente até, né, como se tudo fosse possível, quantificável, racionalizável, né, então, é por aí que eu estou falando também, né, de pensar esse planejamento do projeto de vida, não como um tapa-buraco, vai se dar aulas ali de, muitas vezes, de higiene, de religião, né, se for necessário, devido aos conceitos, aos objetivos do estudante, muito válido, né, agora, se é algo que parte unicamente do professor, como um tapa-buraco, então, estamos aí, né, adicionando nessa discussão, né, dessas atividades educacionais, de pesquisa, de extensão, que elas não, não, não sejam somente um momento, né, mas que sejam abstraídas, né, um filme, né, atividade de projeto de vida, e o uso dos materiais didáticos, né, também, as que sejam de forma, né, abstraída, então, são esses comentários que eu tinha para fazer, não são perguntas também, são amarrações aí, de todos, né, a partir da minha percepção aí, tá bom, e eu gostei muito, viu, gente, muito bom compartilhar com esse grupo. Valeu, Gabriel, né, mais alguém? Tá o Luiz. Eu tenho que agradecer por poder escutá-los, né, essa modalidade online, né, infelizmente, a pandemia acabou nos proporcionando, né, essa maneira de poder entrar em contato com trabalhos tão ricos que são produzidos, que são desenvolvidos por diferentes profissionais em vários cantos do Estado brasileiro, e fiquei muito feliz do trabalho que tem sido aprovado, e também poder ter divulgado ele para vocês, que vocês também tenham gostado, tem muito do trabalho, tanto do Gabriel, do seu, Paulo, e também do Zé Luiz, né, a fala do Zé, muito me representa, né, somos resistência, né, trabalho de formiguinha, uma das escolas da qual eu faço parte aqui, acaba tendo sempre um olhar torto por parte de alguns dos colegas, quando a gente acaba se disponibilizando em trabalhar com os filmes, mas a gente vai levando, né, a gente vai com a certeza de que o nosso trabalho, ele é um trabalho bem feito, que a gente está plantando a sementinha da problematização, né, junto aos nossos estudantes, né, e aqueles que não concordam, sinto muito, a gente vai seguir em frente sempre nessa resistência, e novamente, obrigado por poder participar e estar aqui com vocês nesse momento. Ok, Luiz, obrigado, né, eu gostaria, né, vocês já fizeram comentários muito interessantes, né, contemplam muito o que eu tinha anotado aqui para falar, né, para o Luiz, queria parabenizar pela pesquisa, né, trabalhar com o filme, seja no sentido de ilustrar, seja no sentido de 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 suscitar discussões, ou mesmo o filme como objeto, né, como fonte, como objeto, quer dizer, são muitas as possibilidades, né, que o filme pode oferecer, ainda mais porque é uma linguagem muito conhecida dos jovens, né, a linguagem cinematográfica é uma das mais conhecidas, de todo mundo, né, e é uma das formas de se publicizar o conhecimento histórico, o saber histórico, né, isso é muito importante, quando a gente utiliza o filme, né, utiliza bem o filme, a partir da análise, da problemática, das perguntas que a gente leva os alunos a fazer, né, da forma como a gente aborda o filme, como usa o filme, né, isso é muito significativo, né, então tem filmes aí que a gente, que eu sempre uso nas minhas aulas, por exemplo, A Guerra do Fogo, O Nome da Rosa, Narradores de Javé, né, os meus alunos de ensino médio, todos os anos, né, sempre que a gente, eu estou usando esses filmes com esses alunos, né, porque são filmes muito interessantes para trabalhar determinadas questões, né, o Narradores de Javé, você tem a questão da memória, né, a fonte histórica, isso é muito interessante, O Nome da Rosa é um filme que prende muito para a gente trabalhar muitas questões relacionadas ao período medieval, né, e A Guerra do Fogo também, é um outro filme muitíssimo interessante, aí eu estou dando apenas três exemplos de filmes muito bons que eu sempre uso, todos os anos, né, a gente está lá assistindo esses filmes, né, quer dizer, eu, né, os meninos são, as turmas vão se renovando e a gente vai passando para eles também, porque são, né, peças, produtos culturais muito interessantes, aí você problematiza, você aborda, você faz, né, a mim me parece uma ferramenta muito interessante e eu uso muito, né, o segundo apresentar, o Gabriel, falou sobre os projetos de vida, numa perspectiva mais conceitual, mais teórica, não é, e esse trabalho, Gabriel, ele vai ao encontro, né, essas tuas, essa tua problemática, né, essas tuas questões, esses teus questionamentos, eles vão muito ao encontro da ideia, né, da decolonialidade, né, de pensar o outro, a parte, né, saindo dessa chave colonialista, eurocêntrica, isso é muito importante e necessário, ainda mais em tempos tão, tão preocupantes para os grupos minorizados, né, que a gente, minorias, mas aí não são minorias, são maiorias minorizadas, e a gente precisa reafirmar esses, essas nossas trincheiras de luta, né, não podemos, temos avançado, agora a gente está vivendo um momento de reprocesso, mas a gente não pode parar de lutar, aí isso é importante, essas tuas reflexões, né, e o terceiro, é a apresentar o Zé Luiz, né, tratou justamente dessa, da necessidade de a gente aplicar, né, a lei 10.639, entre outras coisas, você falou de muitas coisas, né, e aí vai ao encontro daquilo que o Gabriel colocou, né, a ideia da decolonialidade, de você pensar, começar a pensar uma educação que não seja uma educação nos moldes ocidentais, né, aí você tem um problema que ainda hoje é uma das coisas que mais nos perturbam enquanto educadores, que é justamente os desafios da aplicabilidade da lei, né, você está aí há mais ou menos 12 anos, essa lei é de 2008 ou 10 mil, né, que colocou a lei do negro indígena, e você tem um desafio imenso para aplicar essa lei, né, ainda mais em regiões como a nossa região amazônia, que você tem uma presença significativa dos indígenas e você não tem ainda a efetividade da aplicação dessas leis, né, então, parabéns a todos pelos trabalhos, né, eu queria agradecer por terem submetido os trabalhos ao nosso GT e queria agradecer também a Inara que está aqui conosco, né, Inara, cadê tu? ela está nos dando suporte, né, a gente esteve conversado e dizer que é um prazer estar, né, com vocês nessa tarde e convidar todo mundo para logo mais às 18h30 a gente vai ter uma mesa redonda com a professora Clarice e a professora Mônica, né, falando sobre trabalho, democracia e a luta por direitos. Então, gente, muito obrigado, né, se alguém tiver mais alguma coisa a dizer, pode se manifestar. Alvo, parece que é o Gabriel, é o Gabriel, eu só queria novamente pontuar que foi muito bom o encontro, né, trocas muito boas foram feitas aqui e a gente pode continuar, né, essas trocas como o Luiz colocou ali o e-mail dele, eu já estou preparando ali para enviar o meu trabalho, vou querer ler o trabalho dele, porque é importante ter em frente formação de redes, formação de redes de apoio, formação de redes de afeto, né, nesses tempos como que são tempos de crise, são 520, né, de comunalidade, né, então, é bom a gente formar redes para se tornar mais fortes. Então, eu deixo ali também divulgado no chat um link com um simpósio que vai acontecer sediado aqui no Rio Grande do Sul, mas vai ser online em 2021, né, então, está aberto a inscrição para submissão de resumos, posteriormente, já vai haver publicação em anais, trabalhos completos também, e eu, minha companheira, minha esposa Mayra e o professor indígena Odor Valino, estamos recebendo uma parte desse SES, histórias outras em tempos de crise, abordagens decoloniais, então, se tiverem interesse, né, em versarem trabalhos sobre esse assunto, mandem para a gente, que a gente vai ter muito prazer em receber vocês no ST, junto, para fazer esse debate, tá? Fica o convite, e mais uma vez, muito obrigado por me receberem. Ok, obrigado, a gente, eu já abri aqui o link, vocês receberão notícias minhas, tá bom? Então, pode deixar. É isso. Inara, você está aí? Sim. Pronto, então, podemos encerrar, você pode, tá? Então, é isso, gente, muito obrigado, Inara. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Obrigado, 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 colegas. Um abraço a todos, boa tarde. Um abraço, boa tarde. boa tarde.